A Amazônia é o tema da quinta edição dos Diálogos Sociais rumo a Rio Mais 20. O seminário vai apontar os principais desafios para a região. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. A ideia é discutir as ações já realizadas pelo governo e pela sociedade civil para preservar a região e também maneiras de ter desenvolvimento econômico sem destruir a natureza. Quem tem mais informações é o Diogo de Santana, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. Exatamente o que está sendo discutido nesse encontro? Bom, Priscila, na verdade o seminário que hoje está se realizando é uma tentativa de ouvir as pessoas da Amazônia, ouvir mais sobre a Amazônia a partir das pessoas que lá vivem. Na verdade o seminário foi organizado pela Secretaria-Geral em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para tentar pegar, acolher o conhecimento das pessoas que estão na região e trazer aqui para o debate que está sendo organizado para a Rio Mais Inde. A ideia central é produzir conteúdo dos Amazônidas para o Brasil e levar esse conteúdo para o mundo através dos negociadores brasileiros, do Ministério do Meio Ambiente e do Itamaraty, que vão conduzir as negociações no Rio de Janeiro no próximo mês. Que propostas que podem sair daqui desse encontro e qual é a importância da sociedade civil, desses representantes da Amazônia terem, apresentarem essas propostas? Na verdade há um conjunto de ações já em andamento, que estão sendo implementadas pelo governo brasileiro, como a regularização fundiária na Amazônia, as próprias obras de infraestrutura, uma série de investimentos que o governo tem feito em conjunto com governos estaduais, com prefeituras, com parcerias com movimentos sociais, como no caso do fundo da Amazônia. Enfim, são uma série de iniciativas que já estão em andamento. Na verdade o seminário hoje, ele busca também reunir e organizar esse conhecimento que está produzido lá, as críticas que eventualmente os movimentos sociais, a academia e os parlamentares da região tenham em relação a esse processo, para que a gente crie um caldo de cultura mais específico e mais sólido sobre o que está acontecendo na Amazônia. Esse é o objetivo do seminário que está acontecendo hoje. E de janeiro para cá essa já é a quinta edição? É, na verdade o seminário que hoje está se organizando é sobre a Amazônia. Além desses, outros assuntos importantes para o desenvolvimento sustentável foram tratados. Um exemplo bom foi a questão do financiamento, como se financia o desenvolvimento sustentável, que também teve um debate semelhante aqui com representantes, com economistas, enfim, com representantes de bancos, enfim, outros agentes da sociedade civil também. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que essas propostas discutidas aqui vão ser levadas para a conferência Rio Mais 20, que vai ser realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho.